Fala galera do canal, tudo bem com vocês, pessoal? Beleza? Galera, é o seguinte, hoje eu vou ajudar um inscrito do canal, Alexandre Almeida, tá pessoal? Que ele quer instalar um segredo, um botão segredo anti-roubo no carro dele, porque ele tá desempregado, falou que já tentaram roubar o carro dele e tal. Então, vamos tentar ajudar aí. O meu carro, galera, ele tem dois segredos, tá galera, aqui. Eu não vou falar, é óbvio, porque o nome já disse, segredo é segredo. Não vou falar onde fica aqui dentro do carro, tá? Não vou falar, pode tá lá atrás, pode tá aqui na frente, não vou falar. É o seguinte, galera, um corta a bomba de combustível, o outro corta a bobina, tá pessoal? O outro corta o fio da bobina, então cortando o fio da bobina, não vai ter aí centelha pra ligar o carro. O cara pode até vir aqui, abrir seu carro, pá, na esperança de levar, só que na hora que ele vai dar a partida, ele não consegue ligar seu carro, galera. Ele pode até achar um segredo, mas quero ver achar o outro. Vamos lá então, Alexandre Almeida, tá? O que você vai fazer, galera? Eu vou ensinar das duas formas, tá? Primeiro, a instalar o segredo lá, cortando a bomba de combustível, lá atrás, né, no banco, né? Embaixo do banco, onde fica o tanque, né? E o outro eu vou ensinar vocês, você, Alexandre Almeida, a instalar cortando a bobina. Só lembrando, galera, que o segredo, nada mais é um botão que corta a corrente. É um botão que corta a corrente. Vamos lá então, aqui dentro do carro, viu? Deixa eu mostrar aqui, ó. Aqui tem o banco de trás, né, galera, ó. O banco de trás, eu vou levantar aqui, tem uma blusa aqui, pá, bom. Deixa eu levantar esse banco aqui, né? Deixa eu ver se eu acho aqui a paradinha que puxa aqui. Tem um ganchinho aqui, cadê você? Vem pra cá, meu irmão. Aqui, você. Vamos puxar aqui o banco, né, galera, ó. Aqui é o seguinte, ó, tem a bomba de combustível, né, ó. Deixa eu tirar esse tapete aqui, né, ó. Aqui fica a bomba de combustível, tá, Alexandre Almeida. Então é o seguinte, galera, aqui tem quatro fios, tá, ó. Dois que alimentam o sensor da boia e dois que alimentam a bomba de combustível. Você vai procurar aqui, tá, o fio que alimenta a bomba de combustível. Vai cortar esse fio e vai aí puxar a fiação por baixo do carpete e tal, né. Aí vai colocar o segredo em alguma parte do carro que você quiser, que você achar melhor. Você pode colocar embaixo do banco, você pode colocar, sei lá, no console ou do lado de lá, do porta-lovo, entendeu. Então não tem segredo, é achar aqui o fio, tá, que alimenta a bomba de combustível, que é um positivo e negativo. Você pode cortar qualquer um dos dois. Não vai cortar os dois, você pode cortar qualquer um dos dois, tá. E aí você vai cortar e vai adaptar um interruptorzinho, entendeu, né. Qualquer tipo de botãozinho, interruptor que faça o liga e desliga, entendeu. O segredo é isso. E aí você vai puxar a fiação por baixo do carpete. Óbvio, está lá onde você quiser. Você pode estar lá, sei lá, lá pra trás, entendeu. O importante é deixar no lugar aí aonde o trombadinha, o marginal que quer levar seu carro, não acha, entendeu. Não acha o segredo, porque aí quando você encostar seu carro no estacionamento, você vai ligar esse segredo, né. E aí você vai fazer com que o cara não leve seu carro, tá, Alexandre Almeida. Então não tem segredo, tá. Veio aqui, como eu falei, da bomba de combustível. Viu o fio que alimenta a bomba, tá. Corta o fio e liga o interruptor. Aí você vai puxar a fiação do interruptor por onde você quiser, aí instalar o segredo aonde você quiser, dentro do carro. Essa foi uma forma, tá. Então, é de cortar a bomba de combustível. Agora a gente vai lá pra frente do carro, né. Que eu vou mostrar qual que corta a bobina, tá, pessoal. Aqui é o seguinte, ó. No meu caso, aqui está a bobina, tá. Você vai encontrar a bobina do seu carro, tá, né. Não sei se dá pra ver que está meio claro, galera, ó. Aqui é o seguinte, ó. No meu caso, tem esses dois fios aqui, né, ó. Tem dois fios que alimenta aqui. Acho que dá pra vocês verem, ó. Um fio aqui, ó. Um, dois, né. Dois fios aqui, ó. Que alimenta a bobina, tá. Um é negativo, o outro é positivo pulsativo, tá. Vai cortar também um desses fios. Pode ser esse daqui. Ou esse daqui. Vai cortar. Vai adaptar o interruptor. E levar pra dentro do carro, entendeu. Não tem nenhum segredo, tá. É, levou pra dentro do carro o interruptor, né. Você vai aí colocar no lugar aonde você quiser. Que você acha que o cara não vai achar quando ele abrir seu carro, entendeu. Então, não tem segredo, galera. Tá. O meu... Tem dois, então, como eu falei, tá. Tem dois segredos dentro do carro. Um corta a bomba de combustível. O outro corta aqui a bobina. O cara vai roubar seu carro. Ele pode até conseguir mixar. Mas ele não vai conseguir ligar seu carro, tá. Então, ó. Esse plug aqui é o plug que alimenta, como eu falei, a bobina, tá, galera. Um é negativo, o outro é positivo pulsativo. Os dois fios aqui, ó. Vocês estão vendo, ó. Tá. Todos os carros tem isso, tá, galera, né. E aí é só, aí, ó. Dois fios, tá. Todos os carros tem isso. O fio que vai lá pra dentro do meu carro é esse branco aqui, ó. Vocês estão vendo, ó. Aqui, ó. Esse fio branco aqui, ó. É o fio lá do segredo do meu carro. Tá indo lá pra dentro do carro, né. E aí, é... Faz com que corte também a bobina. Quando eu encosto o carro em algum lugar, né. Que eu vejo que é meio suspeito e tal. Eu ligo e já era. O cara pode até vir mixar seu carro. Mas ele não vai conseguir levar porque o carro não vai ligar, galera. Entendeu? Mas nem no tranco e nada, entendeu? Esse é o lado bom do segredo. Tem gente que instala alarme aí no carro. Alarme é bom. É, só que é o seguinte. Se o ladrão for... Se o trombadinho aí for um cara persistente e ele conseguir minchar seu carro aqui, ele vai abrir a porta. O alarme vai disparar, beleza? Aí o cara vem aqui rapidinho. Puxa o gancho aqui que abre o capô do carro, vai lá no capô e arranca a sirene do alarme. Já era. Seu carro não vai fazer mais barulho. E o cara pode aí fazer o que ele quiser com o seu carro, entendeu? Então, o bom do segredo é isso, tá? Né? O bom do segredo é isso. Ele corta a corrente, seu carro não liga. O alarme é bom, como eu falei. Mas se o cara é um ladrão persistente, ele mexa seu carro, abre a porta, vem aqui, puxa a alavanca do capô, como eu falei, vai lá no capô, arranca a sirene e já era. Seu carro não vai mais gritar, não vai mais fazer barulho. Desfocou aqui agora. Então, é isso que acontece. Eu não tenho alarme no meu carro, galera. Nunca tive, em 10 anos com o meu carro, quase 11 anos, eu nunca tive alarme no meu carro. Sempre foram dois segredos que eu mesmo instalei, tá? Não vou falar por aqui onde tá, porque não vem ao caso, né? Já falo, o nome é segredo, tá? É pro ladrão não saber onde tá. Aí você encosta no estacionamento aí, liga seu segredo e pode ficar de boa, entendeu? Agora, se o cara quiser roubar o som, ele mexa seu carro e roubar o som, ele rouba. Mas seu carro, ele não leva, entendeu? Não tem como o cara levar. Beleza, Alexandre Almeida, então, né? Não tem segredo, tá? Você vai procurar os fios aí que alimentam a bomba e os fios que alimentam a bobina do seu carro. Cortou o fio, instalou o interruptor, você vai jogar pra dentro do carro, no lugar onde você acha que o cara não vai achar. Pode ser embaixo do tapete, pode ser, sei lá, por baixo do console, entendeu? Pode ser embaixo do banco, pode ser no teto do carro, em algum lugar, entendeu? Beleza, Alexandre Almeida? Então, gostou do vídeo, deixa aquele like pra gente, se inscreva no canal e tamo junto, tá aqui? A gente também ajuda os inscritos aí. Valeu, galera, um abraço, se inscreva no canal, valeu!